Chegamos ao dia 15, a família é nossa base, gente, é isso, dia bom pra todos nós, dia pede que nós termos conversas com pessoas mais velhas, faça escola da peste com folhas de manga pra trazer alegria, na bibliologia temos um que gera dispersão e esquecimento, a cor é verde, o aroma é manjericão, o anjo é o nemamiá, Deus louvável, horário bom das 8, 18, 40, 19, Salmo 113, a pele é amazonita e o banho é eucalipto, hoje é o dia do gerente de banco, ai, legal, né? No mesmo da sorte, 10, coloque em sua casa várias mensagens positivas, na cama pra teu filho chegar e ler, decreto, eu sou aquilo que projeto para os outros, projetar, projetar e projetar sempre.